Para que serve como fazer o chá de funcho? O funcho, também chamado de erva doce, é uma planta medicinal rica em fibras, vitaminas A, B e C, cálcio, ferro, fósforo, potássio, sódio e zinco. Além disso, possui propriedades antipasmódicas, sendo muito eficaz no combate aos distúrbios gastrointestinais. O funcho é capaz de melhorar a digestão, combater os gases e pode ser utilizado por todas as idades. O chá de funcho também pode ser consumido para aumentar a produção de leite materno e tratar as cólicas do bebê causada pelo acúmulo de gases. Para que serve o chá de funcho? O funcho possui propriedades anti-inflamatórias, estimulantes, digestivas e diuréticas. E por isso possui diversos benefícios, como por exemplo, prevenção da azia, alívio dos enjôos, redução dos gases, auxílio na digestão, efeito laxante, aumenta o apetite, combate a tosse, aumenta a produção de leite ingestantes. Além de ser utilizado no chá, o funcho também pode ser usado para temperar saladas e na preparação de pratos, doces ou picantes gratinados ou refogados. Chá de funcho para emagrecer O chá de funcho para emagrecer pode ser feito tanto com as sementes quanto com as folhas verdes de funcho. Ingredientes 1 xícara de água fervente 1 colher de chá de sementes de funcho ou 5 gramas de folhas verdes de funcho Modo de preparo Adicionar as sementes ou as folhas de funcho numa xícara de água fervente Tampar e esperar amornar Coar e beber a seguir Chá de funcho para o bebê O chá de funcho é bom para parar a cólica do bebê que já não mama no peito Mas não deve ser utilizado sem orientação médica nem em grandes quantidades Para os bebês que mamam exclusivamente no peito A solução pode ser a mãe beber o chá de funcho Já que essa erva é capaz de aumentar a produção de leite E as propriedades da erva são passadas para o bebê no momento da amamentação Para parar a cólica do bebê Pode-se dar ao bebê que já não mama no peito cerca de 2 a 3 colheres de chá de funcho Realizar uma suave massagem com movimento na direção de cima para baixo Especialmente no lado esquerdo da barriguinha do bebê Colocar uma bolsa de água morna sobre a barriga do bebê E deixá-lo deitado momentaneamente de barriga para baixo Contudo, se após uma hora de tentativas os pais não conseguirem acalmar o bebê Deve-se ligar para o pediatra explicar a situação Se nos dois primeiros meses do bebê for notada a ocorrência de cólicas constantes Com vômitos e o bebê ficar muito inquieto ou muito parado Pálido, com os olhos arregalados, mas sem febre Pode ser que ele esteja sofrendo de uma invaginação dos intestinos Popularmente chamado de nó nas tripas E neste caso, não se deve dar nenhum remédio para a dor ou para a cólica Pois pode mascarar este sintoma e agravar a situação Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa vida